Pessoal, tudo bem? Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região. Seja bem-vindo! E o que a gente sempre pede antes de começar o vídeo é se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos se você gostar do nosso conteúdo. Hoje a discussão, galera, é Caixa Federal, uma ação coletiva que o sindicato ajuizou essa semana que passou. Essa ação ela pede para quê? A Caixa reduz em 50% a carga horária dos empregados com filhos com deficiência. Essa é uma situação que a gente está vendo cada vez mais na nossa categoria. As pessoas com filhos eficientes, aumentou muito o número e nenhum banco ainda fez o que é óbvio, colocar em seu regulamento uma proteção a esses pais. Como não existe essa proteção, o sindicato está tomando a frente do processo. Já tentou negociar com a Caixa Federal e com todos os outros bancos essa discussão. Sem qualquer avanço, vamos para a judicialização. E o que a gente pede nessa ação civil pública, galera? Que a gente vai deixar o link aqui da matéria que a gente fez para o nosso jornal e que detalha as leis que a gente utiliza, né? A gente pede a redução de carga horária sem redução salarial. Por que isso? Porque os pais e mães de filhos com deficiência, eles precisam ainda dar mais atenção para seus filhos, né? Essas pessoas precisam de uma série de tratamentos especiais que numa jornada integral de trabalho você não consegue fazer o acompanhamento da forma correta. É importante também ressaltar que essa ação civil pública está baseada, além da Constituição do Brasil, ela também passa pela Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o Protocolo, a qual o Brasil é consignatário. Então, lá fica muito claro que todo mundo tem direito à saúde, à convivência familiar e ao atendimento especializado para a melhoria da sua saúde para os filhos deficientes. Então, o Sindicato dos Bancários espera ter uma liminar o quanto antes disso para resolver essa questão que é tão séria, cada vez mais comum e urgente na nossa categoria e também em todo lugar. Sindicato dos Bancários do Bauru Região, sempre na luta!